O XBOX TEAM PORTUGAL Sejam bem-vindos ao XBOX TEAM PORTUGAL. Eu sou o Flávio Gonçalves, Gamertag CribblePT. Estou de volta com o XBOX TEAM PORTUGAL. Tivemos um longo período parados, pois a vida mudou e as coisas evoluem e há mais um membro da família. Então isso ocupa muito tempo. Tenho praticamente tempo para jogar, mas tento sempre jogar alguma coisa e estou de volta. Quanto à página... Tive lá um outro colega que ajudava, mas fazia algumas Flame Wars e se não me quero para o canal. Neste momento só está eu, o meu primo Bruno e o Pedro. Vamos fazendo algumas coisas devagarinho. Quero começar agora com vídeos, a divulgar algumas notícias e visto que temos uma nova geração a chegar com a XBOX Series X, eu também quero falar um pouco sobre ela. E desta forma também eu vou tendo algum conhecimento. Hoje quero vos trazer que já podem jogar Crysis na XBOX One através do EXX. tem lá a trilogia e assim é aquela nostalgia de voltar a poder jogar a este grande FPS. Eu sou um grande fã de jogos de first passion shooter e desta forma vou voltar àqueles tempos que jogava Crysis e adorava. tanto pelos gráficos, apesar de hoje em dia viver melhor, não é? Mas com retrocompatibilidade é excelente. É uma grande vantagem da Microsoft com a sua XBOX e visto que com a nova geração vamos poder jogar 4 gerações. A XBOX, a XBOX 360, a XBOX One e claro, a XBOX Series X. A Electronic Arts para quem é assinante pode jogar os jogos. Ou então quem tiver o jogo é só botar o disco na consola e jogar. Ou até mesmo quem comprou em digital. Ou que queira comprar, que ele também está disponível para venda. Hoje hoje o vídeo é isto pessoal. Subscreva o canal, deixe o vosso like e deixe o comentário se gostem desse formato de vídeo e que tipo de conteúdo é que querem que eu traga para o canal. E já agora, dia 23, vamos cá estar em direto para mostrar este evento que estamos todos à espera e que traga grandes novidades. Assim como jogos que já temos mas que nós adoramos. Eu estou com uma grande vontade de ver o Alu Infinity e... Epá... Eu estou no XBOX por causa do Alu. Há pessoas que... Ah, através de Alu. Pessoal, é o jogo que eu gosto. Se eu gosto, é o que eu quero. Vá pessoal, fiquem bem e... Estamos juntos e vamos a ver se arrancamos com força. Vá, fiquem bem. Fui! He-he! 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 Tchau! Tchau!